Oi galera, hoje eu vou estar ensinando pra vocês como eu edito os meus vídeos. Eu já fiz um vídeo desse recentemente, mas eu resolvi trazer outro. Então é isso, agora vamos pro vídeo. E bom, o editor que eu uso é o Filmora 9, ele tá disponível apenas para computador. Eu acabei de conectar o meu celular com o computador através do cabo USB do próprio carregador dele. E bom, aí agora a gente vai abrir os nossos arquivos do computador. E aí vai aparecer uma aba com o nome do seu dispositivo. E aí a gente vai abrir os arquivos dele, no caso. Aí eu vou vir aqui em divisão interna. Geralmente eu venho no meu celular e já faço uma pasta com os vídeos. E eles ficam aqui em DCM. E aqui na pasta YouTube. Aí aqui eu já deixo separado todos os vídeos que eu quero usar. Tá tudo aqui. E bom, agora a gente vem aqui e vamos copiar todos os vídeos. E vem com o botão direito e copiar. Aí agora você vai abrir uma pasta no seu dispositivo computador. Eu venho aqui em vídeos e tem uma pasta distrito YouTube. Aí eu venho aqui e colo os vídeos que eu acabei de baixar. Bom gente, no áudio das músicas eu também faço a mesma coisa. Eu baixo pelo meu celular, pelo SnapTube. E aí eu jogo pro computador. Bom, eu entrei aqui no arquivo do SnapTube. Aí eu vim aqui nos áudios. E eu baixei esses áudios aqui. Aí eu vou copiar todos eles. Vou copiar. Aí eu posso vir aqui em músicas. E colar aqui mesmo. Aí eu vou criar uma pastinha. Tá, o nome não tem nada em comum. Tipo, você pode escrever o que você quiser. E aí eu vou colar as músicas. Beleza. E aqui eu também já colei um efeito sonoro de clique. Caso vocês queiram também colocar efeito sonoro, é só fazer isso mesmo. Bom, depois disso, tá concluído. Agora a gente vai entrar no aplicativo de edição. Gente, o meu gravador de tela não mostra os arquivos. Então não deu pra me explicar como que eu coloco os vídeos pra cá no editor. Bom, gente, não é tão difícil. É só vocês virem aqui em importar. Importar mídia. E aí vocês vão ir na pastinha onde vocês colocaram o seu vídeo. Pra copiar tudo de uma vez, vocês vão com o botão esquerdo. E copia tudo. Aí vocês vão arrastar ele até aqui. Quando aparecer copiar, vocês soltam. Que ele vai transferir todos os arquivos pra cá. Onde estão os vídeos. A música é a mesma coisa. Vocês só vão lá na música e fazem isso. Beleza. Acabei de enviar aqui os vídeos. E esse vídeo aqui é um estúdio vlog. Ele já tá aqui no canal, caso vocês queiram ver. O link vai tá aqui nos cards. Bom, ok. Agora eu vou vir e vou importar os áudios também. Eu só não sei se vai dar pra vocês verem. Pronto. Já importei aqui todas as músicas. E bom, agora a gente vai fazer primeiro o preview. A gente vai selecionar partes do vídeo que vocês gostem. Pra vocês colocarem alguma certa parte do vídeo, tipo algum vídeo. Vocês vão clicar com o botão esquerdo. E vocês vão arrastar ele até aqui embaixo. Ok, eu vou desativar o áudio. Porque no preview eu não gosto de deixar o áudio do vídeo. Aí pra vocês habilitarem o áudio, vocês clicam aqui embaixo. Tá vendo que tipo, em cima é o vídeo. Embaixo é o áudio. Aí vocês clicam aqui no áudio. E aí vocês clicam em mute. Aí vai mutar o áudio. Ou então vocês podem simplesmente abaixar assim. Que também dá na mesma. E bom, agora a gente vai escolher a música. Caso vocês queiram ouvir a música antes de colocar. É só vocês darem dois cliques que ela vai abrir ali. Tá, eu já sei. Eu vou colocar essa música aqui. E aí pra vocês colocarem a música a mesma coisa. Vocês vão arrastar. Só que aí vocês arrastam aqui pra baixo. Que aí vai ficar uma camada de música. Aí se vocês quiserem podem diminuir o áudio aqui nessa mãozinha. E é isso. Pra vocês cortarem no vídeo. É bem simples. Vocês vão escolher até a parte que vocês querem. Pra dar play. Vocês podem ou clicar aqui. Ou então clicar no espaço do computador. Bom, aqui tem uma partida. Então pra vocês cortarem. Vocês clicam em cima do vídeo. Porque se vocês não clicarem. Vai cortar o áudio junto. Aí vai ficar meio picado o áudio. Vai ficar muito ruim. Aí vocês clicam nessa tesourinha. Aí vocês podem vir aqui e arrastar. Tá vendo que aqui em cima tem um negócio laranja? Vocês arrastam ele pra cá. Aqui. Se vocês colocarem o mouse em cima. E aparece essa setinha. Ela serve pra vocês esticarem o vídeo. Igual no CapCut. Sabe? Que fazia isso. E pra vocês arrastarem. Vocês clicam com o botão direito. E arrastam o mouse assim. Tá vendo? Tá. Agora eu vou ver a outra parte do vídeo que eu queira cortar. Aí vocês clicam no vídeo. E clicam no... Na tesourinha. Aí pra vocês cortarem. Vocês apertam no delt. Ou então na lixeira. Mas o meu delt não funciona. Então vai ser na lixeira mesmo. Eu acho que eu não vou deixar essa parte. Ok. Aí eu vou cortar de novo. Eu acabei de finalizar o preview. E bom. Agora eu coloco sempre um texto por cima do vídeo. Que eu acho que fica legal. E pra isso a gente vem aqui em títulos. Eu até favoritei esse título aqui. Ele chama... Esse nome aqui. E ele fica aqui em títulos. Ele é meio que padrão. Ele não tem nenhuma animação nem nada. Por isso que eu gosto dele. Ele é o primeiro aqui inclusive. Mas tem outros com tipo animações bem legais também. Aí pra vocês colocarem é só arrastar ele. Pra vocês esticarem ele ao vídeo todo. Vocês veem aqui bem no cantinho que vai mudar a seta. Aí vocês clicam e arrastam ele até o final. Aí bom. Dando dois cliques em cima do texto. Vai abrir essa seção de editar o texto. Aí aqui temos a letra, né? A fonte. Tem diversas fontes. Vocês podem escolher qual que vocês querem usar. Eu geralmente... Uso uma fonte bold. Ou então uma fonte diferente. Tipo essas daqui assim. Que são... Meia assim. Sabe? Ah, eu não sei explicar, gente. Tá. É, e bom. Agora a gente vai mudar o texto. Se vocês quiserem colocar. Oi, gente. Eu esqueci de mostrar no vídeo. Mas eu vou explicar aqui pra vocês agora. Como que eu tô colocando essas ondas do texto. E pra isso eu já coloquei o texto aqui embaixo. E a gente vai vir aqui em efeitos. Aí aqui, olha. Vocês podem vir aqui em filters. E aí vocês vão em distorção. Ela vai ser uma das últimas animações. A water. E vocês vão arrastar ela até aqui em cima do texto. Aí vocês dão tipo dois cliques nela. Que vai aparecer essas opções. E aí eu ajusto assim, olha. Eu coloco aqui. E esse aqui assim. E esse aqui assim. Aí o vídeo fica assim. Com a ondinha. Vocês podem colocar efeitos se vocês quiserem, né. É só vir aqui em efeitos. Efeitos. Aí aqui tem vários efeitos muito legais. Tem aquelas poeirinhas. Ai, minha dica são tão horrível. Aqui tem várias poeirinhas, olha. Tem essa daqui. Essa daqui eu não sei se é... Ah não, aqui é. Tem essa daqui, olha. Que fica com esses rabiscos assim. No vídeo. E tem diversas outras. Tem vários efeitos bem legais. Tem de luz também. Fica bem chique. Tem borda também. Que fica com uma borda branca. Eu acho muito legal de usar esse. Gente, eu vim aqui e baixei um sticker. Pra colocar em cima do vídeo. Eu não sei se eu vou colocar. Eita, eu coloquei embaixo. Tem que ser em cima. Aí. E eu posso esticar durante o vídeo todo. Gente, eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês. Como que acaba de exportar o vídeo. E é só vocês clicarem aqui em exportar. Aí que vocês podem colocar o nome. Pra vocês acharem ele nos arquivos. E aqui vocês podem escolher o local do arquivo. Que vocês querem que o vídeo fique salvo. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Aqui você escolhe a pasta que vocês querem. No meu caso. Eu vou colocar uma nova pasta. Que eu já tinha criado. E aí você seleciona a pasta. E ele vai ser lançado pra essa pasta. Aí vocês clicam aqui embaixo em exportar de novo. E ele vai estar salvando o seu vídeo. Nos arquivos. Aí ele vai estar exportando aqui. E depois é só vocês mandarem pro YouTube. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí